Grande dia pessoal, sucesso a todos! Hoje vamos fazer trufas fantásticas com apenas 4 ingredientes. Você pode fazer para o fácil venda ou para desfrutar em sua casa, com a família, amigos, enfim. Assista esse vídeo até o final que você vai ver que é um sucesso essa receita. A gente vai usar poucos ingredientes. Eles serão 300 gramas de chocolate meio amargo, 395 gramas de leite condensado, 100 gramas de grama de leite e 50 gramas de coco ralado. Poucos, né? E a receita é bem fácil. Vamos lá. Põe em uma panela 50 gramas de coco ralado, 395 gramas de leite condensado, 100 gramas de creme de leite e misture bem. Todos esses ingredientes que utilizamos hoje, eu vou escrever o nome de cada um deles e vou deixar nos comentários. Minutos depois desse vídeo acabar, beleza? Sucesso! Quando estiver bem misturado, ligue o fogo médio, misture até ferver e engrossar. Se você quiser ganhar um grande abraço no próximo vídeo, escreve agora nos comentários, seu nome e o lugar de onde está nos assistindo. Beleza? Quando der o ponto, transfira a mistura para um prato e deixe esfriar. E vamos derreter o chocolate. Derreta 300 gramas de chocolate meio amargo no micro-ondas por um minuto ou no banho-maria. Beleza? Sucesso! Se já tiver derretido aí uma tesoura, faça um pequeno corte na borda de um copo plástico de café, encha ele com chocolate derretido, espalhe bem e retire o excesso. Você vai fazer isso com vários outros, certo? Vai render aí uns 10, 11. Se você for fazer para vender, dobra a quantidade ou você que sabe. Será que você tem 30 segundos livres para compartilhar esse vídeo? Não é rapidinho. Vamos lá. Compartilhe ele em algum grupo ou com seus grandes amigos. Pode ser gratidão. Enquanto você vai compartilhando daí, daqui eu vou mandando um grande abraço. Hoje, meu grande abraço vai para a Ângela de Santa Catarina, para a Rosângela Almeida do Rio de Janeiro e para a Celina Oliveira de São Paulo. Muito sucesso para você e para todos os amantes da cozinha. Bom, leve os copinhos para a geladeira e deixe durante 10 minutos. E então, você vai voltar e colocar o recheio. Isso aqui vai ficar sensacional. Vocês vão amar demais. Sério. Após o recheio, não, ele estava frio, tá? Eu esperei esfriar para então colocar nos copinhos. Você vai colocar o que sobrou do chocolate derretido para tampar as trufas. E então, levar para a geladeira por mais 10 minutos. e vai ficar bem fácil para desinformar. Receita maravilhosa que você vai gostar demais. Sério, é um sucesso. Eu quero ver você fazendo essa receita aí, tá? Manda uma foto para mim, posta nos stories do seu Instagram e me marca lá para eu poder repostar. Beleza? Sucesso. Faça essa receita mesmo porque ela é muito fácil, muito gostosa. E por favor, claro, curta esse vídeo e compartilhe com alguns dos seus amigos. O seu apoio é muito importante para que a gente consiga trazer mais vídeos como esse para vocês. Agora vamos lá ver os stories do Instagram que alguns amantes da cozinha nos marcaram. Segue a gente lá e poste a foto da sua receita também. Marca a gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho